Porque foi gostoso e um pouco incomum. Tem sabor de tapete. Oi, calor. Que que é que já, moça? Tem água. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha, que estuda português. E agora eu vou comer aritikum, marusi, maruchi, burichi, mangaba... Burichi, mangaba e outras coisas que eu não consigo nem pronunciar o nome. Vou chamar a polícia. Chama a polícia, chama a polícia. Para ganhar ajuda, para provar todas essas frutas ultra-guiper-exóticas. Bora, bora. Isso é uma serveteria com as picoles e as servetes dos sabores inacreditáveis e inexplicáveis. Você já viu Burichi? Já provou Burichi? Nunca nem vi. Eu vou provar agora. Castanha do Pará, castanha de caju, cajá, manga, copoassu, abacate, colher de abacate, groselha, jabuticaba, tamarindo... Que parece de laranja. Umbu. Aqui, aqui, nosso amigo, que eu não consigo nem pronunciar o nome. Aratikum. Acho que é Aratikum. Acertou. Piqui. Muruchi ou Murusi. Ainda não sei. Oi, gente. Estou com medo. E vocês já provaram esses cervejas? Não? Bora. Já, eu já peguei alguma coisa aqui. E... Nunca provei nada assim. Nunca nem sudo nenhum nome. Burichi, Piqui e Graviola. Graviola? Graviola. Tá. Piqui. Eu estava pensando que Piqui é a fruta que vocês comem com arroz. Com arroz, com Piqui. Mas... Acabei de descobrir que também tem cerveja. Bora provar. Ai, que delícia. Oi, não... Bom... Bom, não me lembro o sabor de arroz. Não me lembro o sabor de arroz. Não, realmente muito bom. Hum, Piqui. Hum. Gente, cheiro muito, muito forte. Alguma... Você acaba de comer Piqui e o cheiro, fica dentro do nariz ainda até. Piqui é... E aqui, na verdade, tudo aqui agora tem cheiro de Piqui. Piqui parece que tem minasau do mundo. Eu realmente gastei. E eu não falo isso só porque os fofos funcionários estão olhando para mim, tentando entender como vai ser a minha experiência. Não, realmente bom. Agora, Burichi. Burichi tem cor de... De purê, algum purê para as crianças, purê de abóbora pode ser... Burichi... É o que eu não pede. E se não pôs o sinhá. E se não pôs o que eu não ponte, a gente pôs o burê, vamos pravar. É tipo alguma erva e cheiro de reconstrução, não sei. É tipo algum remédio, algum remédio das ervas. Mas curiosidade, nota 10, vamos pegar um pouco mais? Vamos parar com isso. Gostou de alguma coisa estragada? Não sei. Gravioola, eu vi só nos fotos e agora a gente pega sorvete de gravioola. Bem branco, azedo, bem bom, é frescante e azedo. Depois da burrici. Oi, nossa senhora. Oi. Vi asestrelas. Mh. 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 Que nojo. Mas quando você sai o costume, é bem legal. E pode ser você descansado. Existe capirinha de gravioola? Com certeza. Acho que é boa a combinação. Seria boa a combinação. Hum. 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 Graviola? Por enquanto eu gastei mais de outros. Hum. Tá, eu peguei murici, ariticum e castanho de pará. Espero que eu não vou esquecer o nome em 10 segundos. Oi, eu sou a Dori. Vamos começar com ariticum. Porque por enquanto eu lembro o nome da fruta. Ariticum é bem marrom. Aramaniche. 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 Oi. Até deu alguma coisa no nariz. Como parece, sorvete? Parece que é muito bom para a saúde. Pelo gosto. No final dá muita... Alguma aromática coisa. Tipo... O... Retroposto bem... Foi forte. Cágua. Nossa, esse não parece como nada. Ariticum? Nenhuma coisa nessa planeta não tem sabor de ariticum. Oi, ariticum. Obrigada. Hum. Boa. Um pouco mais. Não, obrigada. Agora é para a Murici. Não gosto de chocolate. Ela é tão amarelinha. Pode ser mais doce ou alguma coisa. Tem cheiro de... De nata. Tem cheiro de nata. E sabor de... Não entendi. É horrível isso. Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Por enquanto eu vou pensar um pouco mais em Murici. Acho que... Já pravei demais. Entendi tudo. Muito... Peculiar. Vamos falar peculiar. Tem sabor de tapete. Alguma coisa assim. É que que não... Desculpa se alguém gosta de Murici. Tem algum jeito... Cheiro de nata. Alguma crema, de leite. Alguma coisa assim. Mas depois você coloca na sua boca e... Tapete de yoga. Alguma coisa assim. Oi. Gente. Rebendeçado. Desculpa. Eu me sinto super cheia. Porque pode ser essas moças fofas. Quem trabalha aqui gosta de Murici. Eu falo aqui coisas não educadas. Murici deve ter alguma fruta que não pareça a fruta. Deve ser alguma coisa tipo... Para você avisar que precisa ser cuidado. E pode ser não fazer a cerveje. Pode ser. Eu não entendi o que ele falou. Castanha. Do Pará. Faz toda a diferença. Meu Deus. Fantástico. Nossa. Nunca poderia imaginar que vai ser tão gostoso. Muito cremoso. Muito leve. Quase não tem água. Eles realmente colocaram muitas... Castanhas. Aliás, tem castanha do Pará na Rússia. A gente chama... Castanha Brasileira. Em russo... Brasileira. Castanha do Pará é uma cobertura. É uma cobertura. Hummm. Tá, voltei. Eu peguei milho. Acho que é milho verde. E cajá com manga. Infelizmente, só cajá não tem. Infelizmente, não faço nenhuma ideia do que é cajá. Eu tava pensando no começo que é caju. Mas as pessoas me explicaram que não é outra coisa. O que é cajá, moça? Tem uma imagem? Sim. Vamos ver. Não tem nenhuma conexão com cajú. Afinal. Não. Só o nome parecido. Então... Tá, cajá. Vem aqui, com manga. Hummm. Nossa. É complicado entender, cadê a manga. Porque cajá fez a ocupação total. Do... Do sabor. Do todo sabor. Hummm. Com licença, Olga. Preciso te dar uma informação. Cajá manga é uma fruta só. Não é cajá com manga. É cajá manga. Não, mas eles me mostram que é cajá. Cajá é cajá. Manga é manga. Exatamente. Mas cajá manga é outra fruta. Não entendi nada. Twelve seconds later. Ah! Cajá manga é uma fruta só. Não. Gringa, desculpa. Cajá manga já é fruta. Eu tava pensando que eu tô comendo cajá com manga. Nossa senhora. Não. Que loucura. Isso é gostoso. Isso é possível comer simplesmente. Acho que vocês irão gastar. Aqui ele é muito... Aqui ele é muito suculento. Tem muita sangue. Que decínio isso da fruta. Ele parece previou um pouco. Tipo, refrescante. Mas mais doce. Mais refrescante. E azote doce no mesmo tempo. Oh! Mas eu gostei muito mais do que molisse. Muito mais. Bora pro milho. Vai ser um pouco chocante pra mim. Na Rússia a gente tem milho. E come milho bastante. Mas tô só salgado. São coisas salgadas, salgadas, salgadas. E aqui no Brasil eu descobri que vocês fazem outro sorvete. Eu nunca provei. Vou agora abrir novas fronteiras dos sabores. Estranho. Eu sou tão acostumada a comer milho só salgado. E não, pra mim, doce. Alguma coisa tão nova e tão... Hum... É como se fosse pra vocês feijão com açúcar. Pode ser. Porque milho é coisa... Assim... É muita coisa salgada com carne na Rússia. Hum... Consistência são... Como um puré de milho. Muito macio. Muito... Sabor super forte. Ué... Hum... Muito em comum. Nossa, é mais gostoso. Não sei porque eu tô continuando com a mer ainda. Hum... Em comum? Hum... Mas eu quase já acabei de comer. Qual sabor mais... Vocês gostam ou não gostam desses? Eu não gosto não. Você não gosta... Você não gosta nada? Eu não gosto não. Eu sabia. Eu tava pensando... Nossa, pode ser. Eles gostam de Muricy. De coração. Aqui. E eu só... Cheguei uma gringa falando que... Não, Muricy não é tão gastoso. Hum... Não, não sabia. E outro... Nossa, qual é? Eu gastei mais castanho de para... Gastei mais castanho de para... Gastei mais castanho de para... Ah, eu também gosto. Essa é boa. É muito. E essa é... Arachicum. Arachicum. Não? Eu também não gosto não. Eu também não gosto não. Eu também não gosto não. Eu acho que muitas pessoas nunca nem viram que... Como que é a fruta, né? Que existe. Posso tirar a foto das imagens? Obrigada. Arachicum? Um pouco parece como... Pinha ou graviola. Aquelas frutas. Cajamanga. Eu fiquei chocada que é uma fruta só. Algum momento eu tava pensando que... Cajá com manga vocês misturaram? E vendem. Nossa, no Brasil tem tantas frutas. Minha gente precisa escrever um livro. Para explicar tudo e entender tudo. Nossa, experiência única e incrível. Mas... Morici? Acho que por enquanto vou pegar uma pausa com nossos relacionamentos com a fruta do Brasil. Morici. Eu tenho todos os tipos de sabores agora na minha boca. Nossa, muito estranho. Tipo, eu comei tudo o que encontrei no apartamento. Também tinha picolé do tamarindo, mas eu não provei. Porque os funcionários no final me falaram que... Eles não recomendam muito. O sabor... Eles falaram que o sabor é muito peculiar. Não deixa de ver o meu vídeo do Ouro Preto. Deixa o likezinho. Inscreva-se no canal. E até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.